Certo! Bora conferir as promos com o Guigão, vem comigo! Nesse domingão, eu te espero às 19h, sorteio da placa de vídeo em parceria com a Terabyte. A Terabyte liberou essa placa para a gente testar no lançamento da RX 6400 e agora a gente vai confraternizar com vocês. Sorteio completamente gratuito, sem nenhum fim lucrativo e apenas estamos sorteando uma plaquinha de teste que a gente tinha recebido. Bacana! Domingão às 19h, eu te espero! Viber Rakuten, conheça uma nova rede social muito semelhante ao Telegram. A gente está colocando promos em tempo real do nosso monitoramento do mercado. Então, se você quer uma nova rede, Telegram deu um probleminha há pouco tempo atrás. Quer uma segunda rede, está aí para você o Guiga Ofertas no Viber. E se você gosta de WhatsApp, agora a gente tem um grupo, o grupo do Zap Zap do Guigão monitorando o mercado com vocês em primeira mão. E o Telegram Nota 1000, o melhor Telegram de ofertas do Brasil, a gente monitora o mercado, principalmente o brasileiro. Kabum, Terabyte, Pichal, a gente está sempre atento e recebemos também ofertas em antecipado para a gente publicar. Então, se você quiser ficar atualizado, Telegram do Guigão para você não ficar na mão. A Kabum liberou alguns cupons. Os cupons vão estar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Varia de produto a produto, tá? Placa de vídeo, monitor, infelizmente não tem cupom. Começamos aqui as nossas indicações no AliExpress, na Asus Player Store. Estamos aqui com a 5500XT de 8GB para você da Asus por R$ 577,00 e ainda vai ter um cupom de desconto. Essa placa eu chamo a atenção porque é uma placa mais recente, né? Dessas placas chinesas de entrada, essa é uma das melhores. E o preço legal para ela é na faixa de R$ 500,00. Com o cupom, ela vai sair a R$ 560,00. O que eu acho disso? Não é uma situação maravilhosa, mas no entanto, Asus é Asus, né? Por R$ 560,00 a seguir R$ 500,00, aí começa a ficar bem interessante porque é uma placa que tem, teoricamente, ela tem que ter menos tempo de mineração caso seja minerada porque é uma placa mais recente. Essa placa tem um poderzinho mais ou menos do que seria uma 1650 Super barra... 1650 Super, né? Então, está aí para vocês, tem 8GB de VRAM e nós destacamos aqui no mercado chinês a 5700. Essa 5700 aqui é uma plaquinha da Gigabyte, tá, pessoal? Inclusive, eles apenas, às vezes, colocam uma remarcação, mas é uma plaquinha da Gigabyte Triple Fan. Tem inscrito falando para mim que teve a placa que ela é extremamente fria, tá? Então, interessante isso. Essa placa, ela com cupom, quer ver? Olha o preço que ela vai ficar. Essa plaquinha aqui com cupom, que é o MyUp3. Essa plaquinha aqui vai sair para você por R$ 929, tá? O poder da 5700 XT é mais ou menos equivalente a uma RTX 3060 de 12GB. Caso você seja taxado, aqui vai dar uma taxa de R$ 600, tá? No entanto, eu acho que ainda ok pelo modelo da placa, mas está aí para você avaliar. E, com relação ao Brasil, a gente destaca a terabyte com o Otter da Superframe Weisinger RGB 240. Eu tenho, eu uso e eu super recomendo. Então, o que é uma temperatura interessante para o Ryzen 9 5900X, 5800X 3D. Pode comprar de olho fechado, que você não se arrepende. E nós temos aqui na Maxxon Global Store a plaquinha B550 Terminator da Maxxon, né? Essa placa é um excelente custo-benefício. Com cupom, vai ficar mais interessante ainda. Com cupom MEIUP3. A plaquinha aqui, ela vai sair para vocês por R$ 423,00. Realmente bem interessante, R$ 420,00, barato demais. Mas, mesmo taxado, vale a pena. A taxação ia ficar R$ 150,00. Mesmo taxado, vale a pena, porque o VRM da Maxxon Terminator é excelente. É uma placa que roda o 5800X 3D 100%, sem nenhuma perda de performance. E também consegue rodar o 5900X. E se você já quiser comprar no Brasil a prazo, a gente destaca aqui a B550 Ouros Elite na Amazon por R$ 8,89, em 10 vezes. Realmente um preço muito top em termos de Brasil. Ainda que na Amazon, a gente tem a Orbit, que é uma empresa aqui da região de Minas Gerais. A Orbit, ela trabalha com nota fiscal. A garantia que a Kingston oferece no NV2 é 3 anos de garantia. E essa é a primeira vez que a gente pega a versão de 1TB do NV2 por R$ 299,00 em 5 vezes sem vuros. Cara, está mais barato que o AliExpress. Realmente está sensacional essa oportunidade aqui na Amazon. E nós temos aqui, voltando para o AliExpress, para o mercado chinês. A gente tem na Cuso, uma memória com RGB. A Cuso já é uma velha conhecida nossa. A memória tem uma qualidade muito boa. Uma memória que a gente não tem dor de cabeça com placa-mãe, com nada. No caso, a promoção, você vai pegar aqui o cupom. Eu já peguei o meu cupomzinho, então não precisa eu pegar novamente. No caso aqui, o destaque é 8GB 3200, tá? São 16GB, são duas memórias de 8, operando a 3200 RGB. No caso, essas memórias, elas vão sair com o cupom MEIAP3. Elas vão sair aqui para você. Olha que preço. Ela vai sair aí por R$ 186,00. É um preço legal, porque a memória RGB está aí para você avaliar. Dois pentes, né? 16GB por R$ 186,00. Aí, clãpezinho na Amazon, tá pessoal? O branquinho está R$ 44,00. Cara, você tem que ter, protege demais o PC da gente. Eu uso dois iClumps, então recomendo muito a galera comprar. Se você quiser comprar o pretinho, o pretinho, por incrível que pareça, está mais caro. Está R$ 49,00, que geralmente é o contrário. Mas muda pouca coisa, isso aí você protege seu PC, vale muito a pena. Destacamos também na Amazon, um monitor DLG 29 polegadas. Trata-se de um produto espetacular, um ultra-wide, perfeito para quem é designer gráfico, trader, editores. Muito bom. Produto perfeito para trabalhar com divisão de tela, 29 polegadas IPS, está aí por R$ 999,00. E também temos na Amazon, através da Pichal, o monitor Pichal Pro. Ele é um 23,8 polegadas, Full HD IPS, R$ 280,00 1ms por R$ 1.254,00 em 10 vezes. Já falei que é um preço muito bom. Se você considerar a diferença de preço a prazo, ver essa vista no Brasil, ele até teria que estar R$ 1.000,00 em muita empresa por aí, para que você conseguisse comprar por R$ 1.250,00 a prazo. E o frete para BH e região está R$ 44,00, que é um excelente frete para monitor. E a gente finaliza aqui na terabyte com esse PC que está muito delícia, está muito top. Então, se você quer começar nesse universo do PC Gamer, cara, e você não tem muita grana, é ideal, é perfeito esse produto para você. Até mesmo se você quer um PCzinho para escritório, para um home office, que às vezes você pensa assim, eu vou comprar um PCzinho aqui para eu estudar, para eu pesquisar, para eu ficar lá no Brasino, estou ligado. Só que você não pensa muito em jogar, mas futuramente, se você quiser dar uma jogadinha, já está aí. Esse PCzão é muito bacana. É o Ryzen 5 4600G, 16 GB, 2 pentes de 8, um dualzinho 16, com SSD de 240, 1529, cara, está delícia. Daqui a pouco você já consegue jogar muito jogo leve, jogos mais leves, CSzinho, Valorantzinho, dá para brincar de boa, né? Fortnitezinho também dá para você se divertir. Futuramente, você espeta uma plaquinha de vídeo e acabou. Você tem um PCzão pronto na sua mão. Eu vou nessa, tamo junto, deixa aquele like gostosinho, aquele abraço, a nós, até a próxima.